Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu O povo aqui é forte, também nunca foi sorte É nós trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus É o Vaqueiro Carcará, essa é a minha história É mais uma minha, é mais uma composição que estourou no Brasil Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu O povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu O povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim e quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo o seu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Vai ser de lapada esse ano, é nóis de novo É nóis de novo, é nóis de novo Vai ser de lapada esse ano, é nóis de novo É nóis de novo, é nóis de novo Vai ser de lapada esse ano, é nóis de novo É nóis de novo